Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vocês sabem que uma das missões mais complicadas que a gente vem tendo aqui no canal é falar sobre alguma situação que salva em 2024. É um Atlético que faz uma temporada muito ruim e é muito difícil entender. Ah, esse aspecto, ele é positivo. Só que eu acho que se tem uma história que a gente precisa exaltar e a gente precisa aproveitar para a próxima temporada, é a história do Júlio Maré muito importante traçar essa linha do tempo. Jogador que na temporada passada era reserva da lateral direita do Mirassol. Volta para o clube e fica pelo pedido de Juan Carlos Osório e estreia a temporada como centroavante. É um dos jogadores mais utilizados do Campeonato Paranaense, faz um bom Campeonato Paranaense, começa a ser utilizado pelo técnico Cuca, oscila no início de Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca sai, entra o Juca, o Júlio Mar vive seu melhor momento, virando talvez a peça que mais condicione a fase ofensiva do Atlético. O Atlético buscava o Júlio Mar para atacar o tempo inteiro. Aí sai, o Juca entra o Varini, o Varini escanteia o Júlio Mar para utilizar o Canobi e todo mundo fica incrédulo. Por que não utilizar o Júlio Mar? Por que não utilizar o Júlio Mar? Ainda mais na melhor fase ofensiva que o Atlético viveu ao longo da temporada. Aí o Varini cai, entra o Lúcio, volta a utilizar o Júlio Mar. E o Júlio Mar faz o que ele fez a partir do momento que teve sequência na temporada. Quer entregar gols, quer entregar boas partidas, quer entregar uma certeza que o Atlético acertou lá no início da temporada ao apostar no jogador. E você deve estar se perguntando, pô Tiago, mas é uma surpresa. É, é uma surpresa. O Júlio Mar é uma surpresa. É uma surpresa positiva da temporada. Mas se você for levar em consideração o que é o Clube Atlético Paranaense, eu não consigo botar o Júlio Mar na casinha da surpresa. Se você for levar em consideração o que o Clube Atlético Paranaense prega, eu não consigo botar na casinha da surpresa. O Júlio Mar, pra mim, é um dos grandes casos de Atlético no Atlético. Ah Tiago, como assim Atlético no Atlético? Pra mim, o Júlio Mar é o que o Atlético deveria fazer basicamente com todos os jogadores. É natural que existam pilares dentro do seu elenco. É natural que existam peças mais concretas, mais experientes, que te ofereçam um pouco mais de certeza. Mas apostar no jogador, lapidar o jogador, desenvolver o jogador. É esse o processo que sempre deu certo no Atlético. E a impressão que no Atlético de 2024 isso foi deixado um pouco de lado. E o Júlio Mar foi exatamente isso. É uma aposta que o Atlético fez lá em 2020. Querendo ou não, acho que muito por questões contratuais, o Atlético ainda tinha ali o jogador à sua disposição. E tanto Osório, quanto o Cuca, quanto o Juca e quanto o Lúcio, oportunizaram o garoto e fizeram por onde esse garoto alcançar um nível alto. E assim, eu fico imaginando. Se o Atlético tivesse esse cuidado pra desenvolver outras peças. Se o Atlético tivesse dado a sequência necessária, por exemplo, pro Gamarra. Se o Atlético tivesse dado a sequência necessária, por exemplo, ao Usapel. Se o Atlético tivesse dado a sequência necessária, talvez até o Romeu Benítez. Como esses jogadores eles poderiam estar. A impressão que o Atlético precisava ser desenvolvido como equipe. E poucos treinadores se propuseram a desenvolver peças que poderiam dar um retorno muito maior. Se a gente tivesse escanteado o Júlio Mar, não tivesse olhado pra ele com cuidado, ele provavelmente não estaria nem mais no clube. Só que quando você contrata técnicos com visão, isso a gente precisa elogiar tanto o Cuca quanto o Osório, eles enxergam talento que pode ser aproveitado aonde tem, mas não é qualquer um que se enxerga. É mais um aspecto que mostra como um treinador de capacidade gera boas situações. Gera bons frutos. Então, assim, pra mim o Júlio Mar é o grande erro da era Varim. E vocês sabem que eu gosto pra caramba do Varim. O Júlio Mar, pra mim, é o grande acerto da era Osório. E talvez dá pra falar que é o grande acerto da era Cuca também. A insistência no jogador. E agora a gente tem um jogador que faz um campeonato brasileiro muito sólido, né? Faz um campeonato brasileiro, mesmo tendo poucas oportunidades, com muitas participações em gol. Artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro, também tem suas assistências. Mas o que me chama a atenção do Júlio Mar, e que eu vejo diferente do Júlio Mar e dos outros jogadores do Atlético, é que o Júlio Mar, primeiro, tem gol, né? Eu acho que isso é muito importante pra qualquer jogador que vista hoje a camisa do Atlético. Um jogador que tem gol, um jogador que sabe chegar ao gol adversário, um jogador que tem armas pra levar a bola com perigo e ameaçar o gol adversário. Agora, eu vejo que muitos jogadores do Atlético precisam que o coletivo leve a bola até ele. O Pablo é assim, o Maestrani é assim, o Diório é assim. Atacantes que a gente esperava um número muito maior de gols ao longo do ano, e não conseguiram entregar. O Júlio Mar teve um lance contra o São Paulo, que ele disputa com um, disputa com o outro, tá meio que um chapéuzinho, dribla outro e finaliza meio que no meio do gol, uma finalização meio sem perigo. Mas assim, uma chance que provavelmente era uma chance morta, vira uma finalização. E a partir do momento que uma chance vira uma finalização, a gente pode ter em algum momento uma chance virando um gol. Contra o Vitória, muita gente criticou o Júlio Mar, mas é um Júlio Mar que, por exemplo, ele gera duas chances atacando as costas da defesa adversária, que cara, desculpa, Canobio não tem esse feeling, o Coelho não tem esse feeling, o Nicão não tem esse feeling. Então o Júlio Mar é um cara sempre muito mal intencionado. Júlio Mar é um cara sempre que tá com um pezinho, vou tentar o gol, vou tentar o gol, vou tentar o gol. E pro pior ataque, o quarto pior ataque da competição, isso é fundamental. E a gente chega nessa reta final, a gente chega nesses últimos jogos de temporada, tendo o Júlio Mar talvez como nosso principal jogador. Júlio Mar é o nosso principal jogador na questão da efetividade, algo que falta muito pro Atlético ao longo da temporada, um Atlético que em muitos momentos foi um time que criou bastante, mas não conseguiu dar esse retorno em questões de marcar os gols. O Júlio Mar é um cara que vem numa sequência de gols, vem numa sequência de participações em gols. Se você pegar a sequência Cruzeiro, Vitória e São Paulo, são quatro participações em gols em três jogos. Mas o Júlio Mar também vem sendo uma peça muito importante na forma de condicionar um Atlético a atacar. O Atlético, por exemplo, não bota o Zapeli, bota o Praxedes, pra gente ter a circulação de bola, pra a bola sair da direita e chegar na esquerda e botar o Júlio Mar em um contra um com o adversário. O Nicão joga muito pra botar o Júlio Mar em um contra um com o adversário. O que deu muito certo contra o Cruzeiro, por exemplo. O gol do Pablo sai de uma circulação da direita pra esquerda pra gente ter o Júlio Mar em um contra um. Aí logo depois tem uma pressão muito bem feita do Júlio Mar, gol. Então, assim, o Atlético, por exemplo, nesse jogo contra o Galo, ele tem no Júlio Mar novamente como sua principal esperança de um jogador que foi se provando ao longo da temporada. E se eu falei que os jogadores foram pouco desenvolvidos ao longo do ano, eu também critico os jogadores que pouco se provaram, sejam os mais experientes, sejam os mais jovens. Eu acho que os jogadores, ele tem a cota coletiva, mas a cota individualidade também depende um pouco ali deles. E acho que o Júlio Mar, ele preencheu muito bem tantos itens da cota de coletividade quanto os itens da cota mais voltado pra parte da individualidade. Um jogador que cresceu em todos os aspectos. E assim, pra próxima temporada, que é natural, o torcedor do Atlético já tá pensando pra próxima temporada, é uma das peças que gera mais expectativa de ser uma peça importante, seja na Série A, seja na Série B. Mas acho que quando a gente for escalar o Atlético do ano que vem, a gente já tem umas carinhas garantidas. Por exemplo, acho que se o Zappé não ficar, o João manda essa carinha. E com certeza o Júlio Mar é outra dessa carinha. Valeu, pessoal? Tamo junto, era um mais forte abraço. Tchau, tchau.